Ah! Sam! Sua irmã tá chegando! Ah! Vamos pra ela! Vai limpar! Você nunca me disse que tinha uma irmã? Ah, ela não é nada muito especial. Uuuuh! Oi, garotos! Ah, Laura! Parece uma estrela do TikTok! Tchau, tchau! Essa é sua irmã? Vamos a algum lugar hoje? É claro! Onde você quer ir? Talvez no meu restaurante favorito? Hum, no chinês? Pode se arrumar, então. Te vejo em 10 minutos. Oh! Tô pronto! O quê? Você poderia me... Passar um guardanapo, por favor? Obrigado! Ah, sim! Ela é minha irmã, cara! Nem use! Tá legal! Tá legal! Sam, você pode me ajudar com o meu TikTok? Lara, você não vê? Tô ocupado! Posso te ajudar! Apaga essa luz! Desculpe! Sim! Obrigado! Vamos lá! O que? O quê? Perdeu de novo, cara. Ah, preciso ir ao banheiro. Já volto. Ah, preciso ir ao banheiro. Ah, preciso ir ao banheiro. Hum. Ela gosta de mim? Ah... Ah... Eu preciso de pipoca. Você também quer? Aham. Tô saindo. Vou a uma festa. Ah... Não. Não, 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 não. Tchau. Tchau. Ah... Oh! Tudo bem. Take care. Tchau. Ah... Por que ele vestiu as calças da minha mãe? Oh... Ah... 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 Eu já vi essas calças antes. Oh, meu Deus. Ela olhou pra mim? Ok. Se recomponha, cara. Diga algo legal. Diga que você gosta dela. Ah... Ah... Te gosta de comer pastel depois de ver uma boa película? Ah... O quê? Ah, olá. Tô a caminho. Sim. Ah! 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 Não, não, não! Ah! Ah! Não, não! Ah, não! Meu vestido tá arruinado! Ah... O que eu vou fazer? Tá tudo perdido. Eu tenho uma ideia! Hum... Tudo bem. Jason, esse vestido ficou tão legal. Muito obrigada. Você me salvou. Ei, bro. Qual é a nova? Vamos sair? Ah... Desculpe, cara. Já tenho planos pra hoje. Oh... Tá bem. Tchau. 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 Bom apetite! Obrigado! Ah, olha só! Oh! Arca! Ahahahahahah! Ahahahah! Obrigado! Ai, obrigada! Ahahahah! 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 Oh, não! Oh! Hmm? Ahahahah! Sim? Luva de boxe? Pra quê? Tá legal. Já volto. Filma especial, cara. Tenho três ingressos pra um filme de ação. Vamos lá? Certo. Quero dizer, é ótimo. Esse filme foi perfeito. Sim, sim. Eu tô cansado de perder, cara. Perdedor! Olá, pessoal. Olha lá. Quê? Quê? Vamos jogar? Lára, Lára, superpodê, Lára. Não, não, não. Você já está indo embora? Sim, mas voltarei logo. Como eu poderia deixar meus manos por tanto tempo? Olha só aquela garota. Sim, ela é linda. Ei, can't let me out of my... Joggy jog, 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 jog Movin', like Sonic the Hedgehog Runny, run, 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 run Runnin' the rain, runnin' the sun